Bom dia, meus amigos! Estamos começando aqui agora mais um vídeo e mais um dia de vendas. Estou aqui agora colocando os elásticos nas nossas máscaras aqui de colocar no algodão doce. E já já vou começar a fazer o algodão doce também. Então acompanha esse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilha esse vídeo aí também e bora pro vídeo! Nossas máscaras estão acabando já, já está na hora de a gente fazer outra compra já de máscara. O que a gente tem aqui hoje é desse daqui, Cocoricó, Palhacinho, esse aqui também, Peppa Pig, Carlos e a famosinha, né? A galinha pintadinha. Esse aqui, ó, pra quem quer vender algodão doce aí, que veste bem na galinha pintadinha e na Peppa também. São os dois que mais saem de máscara, é esses dois aqui, ó. Piançada, costa, sai muito bem. Chama muito a atenção isso aqui, ó. Esse e esse aqui. Vamos lá. Aproveitar que não está chovendo hoje, vamos trabalhar. Vamos lá. E rapidinho, coloco, ó. Assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá meus amigos, vamos para mais um dia de vendas, vamos lá, vamos dar um retom aqui, vamos vender aqui no bairro, perto da casa da gente, vamos para as vendas, acompanha o vídeo, vou com a maquininha, tem que ter a maquininha, vamos lá. A lama está fazendo mais uma venda ali meus amigos. Tá aí, nós já fizemos umas duas ruas já, não vendemos nada até agora, agora essa é a primeira venda, agora a gente vai entrar nessa rua aqui. Tá, vamos fazer os bairros, hoje não está chovendo graças a Deus, mas está nublado, tá bom, quando está nublado está bom, o importante é que não chove. Assim, para nós aqui né, mas para os outros lugares aí, chover é bom né, bem também. Aí meus amigos, fizemos aqui agora três vendas, deu 15 reais, três algodão doce. E anteriormente já tinha vendido mais cinco reais, e foi no dinheiro também. Vamos lá para outro bairro aqui agora. Você fez uma venda no cartão também né? Foi, vendi no cartão também. Então vamos lá. Gente, está meio nublado aí meus amigos, mas é porque está nublado mesmo. Tá, está nublado. Tempo hoje não está, está aquele solzão bonito, mas está bom, pelo menos não está chovendo né? Não, pelo menos não está chovendo, porque esse sol todo estava chovendo aí, não deu para a gente trabalhar. Só estávamos em casa mesmo, e agora a gente está voltando a isso. Fizemos mais uma venda aqui meus amigos, cinco reais. Foi. Hoje está meio devagar né, mas vamos lá. Vamos andar mais umas duas ruas aqui agora, para ver se a gente termina de vender esses algodão doce aí. Bora lá. Aí meus amigos, tem esses aqui ainda ó. Um pouco ainda, mas vamos lá. Boa noite meus amigos. Já anoiteceu ó. A gente está aqui na frente do mercado aqui. Foi esses daqui ainda. A gente veio aqui no mercado comprar umas coisinhas, estava fazendo em casa. A gente está aqui, fiz uma meia horinha aqui para ver se está mais alguma coisa. Olha o que tem, trabalho é só para gastar ó. Com comida. E vendeu alguma coisa aqui? Vendi um algodão, cinco reais. Aí eu perdi duas vendas porque não tinha troco. E o cliente não tinha cartão para passar na maquininha né? Só tinha dinheiro. A gente entrou, foi e perdi. Mas é assim, um dia a gente vende bem meus amigos, outro dia a gente vende mal. Então, é assim, quem trabalha com venda sabe que é assim que funciona. Um dia vende bem, outro dia às vezes não vende nem nada. É assim que a gente vende do algodão. Um dia pelo outro né? É, um dia pelo outro. Tem dia que, como vocês já viram, tem uma hora a gente vendeu todos esses algodão. E agora aqui ó, já escureceu, a gente vendeu um pouquinho. Nem sei quando a gente vendeu, mas vendeu um pouquinho. É isso aí. É isso aí meus amigos. Meus amigos, já estamos em casa. Chegamos, já tomamos banho, estamos fazendo janta agora. e vamos estar encerrando o vídeo aí, né? Mas antes vamos falar pra vocês aí, quanto que a gente fez hoje? Quanto que a gente fez hoje? Hoje a gente fez 50 reais e 10 reais no cartão 60 reais o valor total Foi, sobrou ainda o don doce ainda, a gente vai deixar aguardadinho pra gente vender amanhã também Hoje o dinheiro não tava pras vendas, né? Não tava muito bom, não tinha muita gente na rua mas mesmo assim a gente fez 60 reais Tá ótimo, melhor do que nada, né? Isso E antes da gente finalizar também o vídeo, né? A gente quer agradecer a vocês, tá? Por a gente ter chegado até aqui a 1K, que a gente tá muito feliz por ter chegado até aqui graças a vocês, graças a Deus primeiro lugar e a vocês também Primeiro 1K de muitos, né? Isso, e a gente tá muito feliz. É isso aí, obrigado aí a todos, gratidão a todos vocês aí, espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo do nosso canal, e tem muita coisa legal, bacana aí que está por vir e eu tenho certeza que vocês vão gostar Agora, né? A gente tá lutando aí pra conseguir as 4 mil horas, né? Vamos que vamos, já já a gente bate essas 4 mil horas aí pra gente monetizar também o nosso canal né? A gente precisa monetizar o canal Sim, assistam o vídeo aí todos aí, se possível, se der compartilha aí pra alguém aí as nossas receitas, nossos vídeos, tá? Pra nos ajudar também a gente bater essas 4 mil horas aí, que também é difícil também, né? É, mas a gente vai conseguir, fé em Deus Isso Então é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, faz o quê? Deixa esse like Ative o sininho E se inscreve no canal pra você que não é inscrito É isso aí, então, meus amigos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau